Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa Então, roda a vinheta! Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína Aqui quem fala é Juan de Lima e mais um boletim de notícias no canal do Pedrosa Nesta quinta-feira, dia 18 de maio de 2023 Hoje vamos falar de forma rápida sobre as informações aí do dia Isso mesmo, muito provavelmente você leu aí na chamada do vídeo, né? O Vasco já tem negociações avançadas com alguns jogadores Segundo informações aí do canal Atenção Vascaíno, a gente vai falar um pouco sobre isso A gente também vai falar sobre o jogo de sábado Porque o São Paulo já anunciou quantos ingressos serão vendidos E também teve a questão da coletiva de Maurício Barbieri que deu uma repercutida Tanto ele como o Léo Pelé fizeram uma coletiva de imprensa E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a repercussão disso Tem também informação sobre Andrei Santos que deve entrar com a ação contra o Vasco Enfim, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso de forma um pouco rápida Daqui a pouco tem aula, então conta com sua ajuda, conta com seu like Peço a você desde já para deixar aquele like aqui no vídeo Aperta aqui no botão do gostei e se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações Para você não perder nada aqui no canal do Pedrosa, beleza? Então vamos logo para as informações Bem, para começar aqui o vídeo vamos falar sobre o confronto de sábado Que vai acontecer no Morumbi contra o São Paulo O Vasco vai jogar fora de casa, mais uma partida difícil fora de casa Jogar contra o São Paulo no Morumbi é uma dificuldade imensa, né? E o São Paulo anuncia que tem mais um agravante Já foram vendidos 32 mil ingressos para o jogo E muito provavelmente vai ter casa cheia lá em São Paulo Vai ter casa cheia no Morumbi pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Os ingressos ainda estão à venda para lá no sócio do São Paulo, perdão No site também deles E o time de Dorival que é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro com nove pontos Empatou na última rodada contra o Corinthians Já o Vasco está na décima sexta posição com seis pontos Então é um confronto aí que o Vasco pode encostar E ter a mesma quantidade de pontos do São Paulo caso vença Além disso também, o Vasco também pode aí quem sabe se afundar de vez Pode também chegar na zona de rebaixamento Então vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo complexo E o Vasco vai ter muitos agravantes Tanta dificuldade de jogar no estádio do Morumbi com casa cheia Enfim, toda dificuldade, o elenco do Vasco vem tendo essa dificuldade Então vamos ver o que é que vai acontecer Além disso também tem toda a questão porque os torcedores do Vasco também esgotaram aí a venda de ingressos para o setor visitante Então da mesma forma que os torcedores de São Paulo estão procurando muito o estádio Estão procurando muitos ingressos para a participação desse jogo Os vascaínes também É óbvio e claro que o número de São Paulo vai ser muito maior Porque enfim o estádio é deles, a casa é deles E fica aí a informação inicial sobre São Paulo e Vasco Partida válida pelo Campeonato Brasileiro na sétima rodada neste sábado Bem, agora também vamos falar sobre a situação Porque Barbieri fez entrevista coletiva, tanto ele como o Léo Pelé E ele entrou lá na coletiva já falando sobre essa questão Porque no pós-jogo da partida contra o Santos Barbieri D fez também entrevista coletiva e falou um pouco Acabou dando algumas justificativas que não agradou a torcida Ele foi um pouco desrespeitoso, confesso, achei, foi minha opinião Falando sobre o histórico do Vasco Sobre o fato do Santos nunca ter jogado Série B Nunca ter caído e ter que levar isso em consideração Quando de fato o que acontece mesmo é que assim Quem ou que entra em campo são os jogadores E a maior parte dos jogadores do Vasco são jogadores de Série A Léo Pelé veio da Série A de uma grande equipe como o São Paulo Lucas Piton, a gente vai ter o caso de Robson Babu Que também estava no Corinthians assim como o Lucas Piton Ou jogadores que vieram de fora de grandes clubes em seus países Como é o caso de Pumita Rodrigues Como é o caso de Capasso que jogou a Série A do Campeonato Argentino também Assim como enfim, outros jogadores Pedro Raul que é jogador de Série A Todos os outros Luco Orelhano que é semifinalista de Libertadores Então assim, usar isso como justificativa não é válido Principalmente no time do Santos Que por exemplo, o Santos fez um gol Com um jogador de acho que 17 anos, salvo engano Que foi o David Washington Então assim, foi uma justificativa sem sentido e desnecessária E ele fez questão de perder desculpas Abre aspas para eles Eu fiz questão de me pedir desculpas Por ter escolhido mal as palavras E por ter me expressado mal equivocadamente Quero pedir desculpas e dizer que é um privilégio estar aqui E meu maior desejo é ter sucesso nesse processo de reconstrução do Vasco da Goma Parabenizo o Maurício Barbieri Por essa fala É muito importante que ele faça isso Que ele se retrate mesmo Porque acabou que ficou um pouco desgastado a sua imagem E é importante que ele tenha uma imagem muito boa com a torcida E com o clube para que não haja muito desgaste Eu acho que o Vasco não precisa de mais desgaste Nesse período que o Vasco está aí batalhando pela sua reconstrução Bem, agora vamos falar sobre a situação de André Santos Isso porque o Vasco e André Santos estão com uma relação estremecida fora de campo O jogador é ele, que é André Santos, que é jogador do Vasco Até o dia 30 de junho E os seus representantes anunciaram, falaram isso para as repórteres Que irão ingressar na justiça para receber as duas parcelas da dívida pendente De 12 milhões referente à venda dele ao Chelsea Isso porque, para entender todo o contexto André Santos, quando voltou ao Vasco Ele havia se brole, inclusive o Pedrosa sempre falou um pouco sobre isso Sobre a questão do Vasco ainda dever o jogador O Vasco devia 12 milhões ao jogador Que era parte ali da venda relacionada ao Chelsea Que ele tinha direito E acabou que o Vasco não havia pagado E para ele voltar ao Vasco, como condição O Vasco parcelou essa dívida em 3 parcelas São 12 milhões de reais Ou seja, são 4 milhões cada uma E o Vasco já atrasou as duas últimas parcelas Pagou a primeira, no entanto, não pagou as outras duas E com toda essa situação, acaba que os representantes, os advogados Vão entrar na justiça E o combinado foi da seguinte forma 3,6 milhões no dia 3 de março E 6 milhões até o dia 31 de março Outros 2,4 milhões seria pago até o dia 30 de abril No entanto, só foi paga a primeira parcela E desde então, não pagou as outras Ele está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 Que vai disputar o campeonato mundial da categoria dele na Argentina Andrei tem um retorno incerto ao Vasco E caso o Brasil chegue a final do torneio Onde será realizada no dia 11 de junho O volante teria que disputar apenas duas partidas Contra Goiás e contra o Cuiabá no dia 21 de junho E no dia 25 de junho Antes de voltar para Londres Que ele volta ali no final de junho Então, vamos ver o que vai acontecer Fica aí esse embrólio Andrei Santos teve essa volta ao Vasco E o Vasco ainda continua atrasando esses pagamentos Eu acho que também foi menos necessário O fato de seus representantes divulgarem isso Se quer entrar na justiça Entra na justiça Não precisa ficar anunciando Não precisa colocar isso na imprensa Se é só entrar Não precisa fazer aviso prévio Ou então fala com o Vasco Tenta conversar com o Vasco Caso não responda de fato Vai aí na justiça Tenta algo diferente Mas acho meio desnecessário Ter que divulgar na imprensa Antes do que ir de fato na justiça Bem, agora vamos falar sobre a manchete do vídeo Que é o Vasco estar negociando com dois jogadores A informação é do canal Atenção Vascaínos Aqui do YouTube também E é que o Vasco já trabalha para reforçar o time E dois jogadores estariam com negociações avançadas O técnico Maurício Barbieri Vem sofrendo críticas nos últimos dias E ele admite que precisa de novos jogadores Com isso faz com que o Vasco Segundo a informação de Flávio Dias Lá do canal Está muito próximo De contratar dois jogadores Segundo a Atenção Vascaínos Seria um volante e um ponta Eu confesso que eu não tenho essa informação Isso não quer dizer que é mentira Não estou negando a informação deles Só não consegui apurar De fato, eu sei que há Tem negociações Porque eu já conversei com algumas pessoas Ali dos bastidores De dentro do clube E todos eles falam Sim, de fato, existem negociações Mas não sabem Eu não sei quem é Não sei quais são os nomes Nem as posições Mas sei que de fato O Vasco está tentando no mercado Para trazer novos reforços Reforços para serem titulares Isso falam sempre É sempre enfatizado Que o Vasco quer jogadores Para serem titulares No meio do ano Essa janela vai ser primordial Para o Vasco Para entender toda essa situação também Por que eu não falar muito sobre isso É porque não é informação tão concreta Eu quando venho dar alguma informação Particularmente Se é uma particularidade minha Eu gosto da informação completa Quem seria o jogador Apurar quais a posição Esse tipo de coisa Que é o que eu geralmente faço aqui Como foi o caso Recente de alguns outros jogadores Que acabam Trazendo a informação Então tento fazer uma apuração completa E assim que eu conseguir Eu trago para você aqui Que é inscrito no canal do Pedrosa Beleza? Então vai se encerrando aqui Mais um vídeo Agradeço demais a sua audiência Conto com sua ajuda Com o seu like Você se inscreva no canal Se não for inscrito Desejo a você Uma ótima tarde Uma ótima noite Valeu E tchau E tchau